PP, como é conhecido no mundo do futebol, nasceu em 24 de fevereiro de 1997 na Foz do Iguaçu, que se situa no estado do Paraná. O jogador brasileiro iniciou a sua carreira nas colinhas do clube da sua terra natal, o Foz do Iguaçu Futebol Clube. Ainda muito novo, com apenas 13 anos, viajou pela primeira vez para Porto Alegre para fazer testes no Grêmio, mas as coisas não correram como o esperado. As saudades e a distância da família fizeram com que voltasse para as colinhas do Foz do Iguaçu. Com 15 anos, viaja desta vez para Curitiba para jogar no Atlético Paranense, onde esteve até ser dispensado aos 16 anos. Voltou de novo para o Foz do Iguaçu e assinou desta vez um contrato profissional. Pelo meio, foi emprestado ao Curitiba para jogar a Copa São Paulo. Voltou pela terceira vez ao Foz do Iguaçu e foi aí que o seu sonho começou a ganhar forma. Durante uma partida da segunda mão dos quartos final do estadual, soube que os olhais do Grêmio estariam presentes no estádio. PP fez uma grande exibição e, apesar da sua equipa não se ter qualificado por terem perdido a primeira mão por 3 a 0 contra o Paraná, marcou dois golos e venceram por 2 a 1 no jogo da segunda mão. No mesmo dia, enquanto regressavam a casa, o seu empresário comunicou que o Grêmio estava interessado na sua contratação. No dia 4 de abril de 2016, viaja de novo para Porto Alegre, desta vez para jogar pelo Sub-20 do Grêmio, onde só esteve 2 semanas. Subiu logo para a equipa de transição, mas devido a uma lesão de tornozelo que o fez parar durante 3 meses, voltou de novo para o Sub-20. Em 2017, começou a treinar também com a equipa principal e, em maio, fez a sua estreia pelo Grêmio no estádio do Sport Recife, jogando apenas 19 minutos. Conseguiu sofrer um penalti, mas mesmo assim a sua equipa acabou por não conseguir vencer, perdendo por 4 a 3. Em dezembro, foi titular pela primeira vez e não podia ter revido melhor em termos individuais. Apesar de ter perdido na casa do Atlético Mineiro por 4 a 3, fez uma exibição fantástica e marcou um grande gol. Em 2018, renovou o contrato com o Grêmio por 2 vezes. No início do ano, renovou até 2020 e, já perto do final do ano, renovou novamente, mas desta vez até 2022. Aqui, os dirigentes do Grêmio já não tinham qualquer dúvida que PP ia se tornar um craque e fizeram tudo para assegurar no clube o mais tempo possível. No meio do ano, foi em Quilmes, na Argentina, contra os Estudiantes, que PP conseguiu cumprir outro dos seus maiores sonhos, jogar a Libertadores, e foi só durante a palestra de final que soube que ia ser titular. O jogo acabou por não correr como o esperado e o Grêmio perdeu por 2 a 1. Em 2019, passou a ter mais oportunidades e foi dos jogadores mais utilizados pela equipa. No dia 2 de Outubro, contra o Flamengo, pela meia-final da Libertadores, marcou o seu primeiro gol na competição. A partida realizada na Arena do Grêmio terminou empatada 1 a 1. Encerrou a temporada como o segundo melhor marcador da equipa com 13 golos, apenas atrás de Everton Cebolinha, que atualmente joga no Benfica. 2020 foi o seu grande ano. Titular indiscutível, fez 54 jogos e jogou mais de 3.990 minutos, divididos entre o Brasileirão, o Campeonato Gaúcho e a Libertadores. Acabou o ano com 15 golos marcados, ajudou o Grêmio a chegar aos quartos final da Libertadores com 3 golos marcados e, como prémio, renovou novamente o contrato, mas agora até 2024. O dia 27 de Dezembro de 2019 ficará marcado para 7 na sua memória. Foi convocado pela primeira vez pelo técnico André Jardim para representar a seleção brasileira de Sub-23 para jogar o pré-olímpico de 2020 onde marcou 3 golos. A novela que ajeitou o Futebol Clube do Porto nos últimos meses, teve no início deste ano o seu último episódio. PP foi finalmente oficializado como reforço da equipa portuguesa até 2026, mas só chegará no início de julho deste ano. O jogador brasileiro custou cerca de 15 milhões de euros e ficou com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros. Preço e blindagem dignos de craque e entrarem diretamente para os topos do Futebol Clube do Porto. O emblema brasileiro reservou ainda uma mais-valida de 12,5% numa eventual futura transferência. Será que a PP vai ser titular indiscutível no Futebol Clube do Porto? Deixem as vossas opiniões nos comentários, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, subscrever o canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho